Samuel, o menino profeta. Versão brasileira, Fox Mundi. Cidade de Silo. Cidade de Silo. Cidade de Silo. Por favor, senhor, dê-me um filho. Por favor, senhor, por favor. Por favor, senhor, por favor. Eu estava abrindo meu coração para Deus. Eu... Calma, calma. Parece que eu... Eu me enganei. Eu... Olha, ouça, minha filha. Vá em paz. E o Deus de Israel vai realizar o seu desejo. Vai mesmo? É bom, é claro. Isto é, ele vai fazer o possível. Eu tenho certeza. Obrigada, senhor. O senhor é Eli, o sacerdote. E eu sei que Deus ouvirá as palavras do senhor. É um outraje. Larga isso, seu velho. Como não se atreve? Isso não pertence a vocês. O que? Está nos acusando de roubar? Parem. Parem. Oh, é o senhor, papai. Mas o que está acontecendo aqui? Nada, nada. É que ele se recusa a nos dar a carne. Aqui temos direito. A coisa que eu mais quero é lhe dar o que a lei de Moisés exige. Mas esses dois, sempre que eu venho oferecer um sacrifício Eli, os seus filhos pegam mais do que a parte justa. Eu tenho filhos e netos para alimentar. Ah, papai, não acredite nele. Ele só está um pouco nervoso. Oh, vamos, vamos, venha. Tenho certeza de que eles não fazem isso por mal. É só isso que você tem a me dizer? Ah, bem, eu... Eu nunca mais voltarei a esse tabernáculo. Guarde bem as minhas palavras Eli. Eu nunca mais irei oferecer um sacrifício. OVNI, Phineas, por que é que vocês fazem essas coisas? Ele é muito mesquinho, papai. Não venha nos acusar. Ah, mas que dia. Mulheres chorando. Homens nervosos. Crianças desobedientes. Eli. Ah? Ouça Eli. Oh, quem é você? É proibido entrar aqui. Eu vim com uma mensagem do senhor. Ninguém entra no tabernáculo sem a minha permissão. Oh, Zerini. Cuidado. Por que você zomba das oferendas e santos sacrifícios? Por que você honra seus filhos acima de Deus? Eu honro meus filhos acima de Deus? Oh, como? Como se atreve? Você permitiu que eles zombassem das coisas sagradas. A condenação está sobre esta casa. O senhor assim falou, Eli. Eu chamarei um sacerdote fiel que procederá segundo meu coração. E ele reinará sobre Israel. Eu serei substituído? Oh, o senhor nunca faria isso. Eu sou o sacerdote. Eu serei substituído? Você cresceu e me amou, meu sonho então se realizou Mas tente ir, vai ser assim, não posso ter você só pra mim Vá, criança, sirva o meu Senhor Vá, mas lembre-se do meu eterno amor Minha criança, por onde andar? Escute a voz do seu coração Eu e o Senhor vamos estar sempre ao seu lado em coração Minha criança, por onde andar? Escute a voz do seu coração Eu e o Senhor vamos estar sempre ao seu lado em coração Rófini? Rófini? Phineas? Onde estão aqueles dois? Rófini? Phineas? Eu não posso fazer tudo sozinho Phineas? O Senhor está lembrado de mim? Não, não está, é claro que não Faz tanto tempo Deus atendeu ao seu pedido O nome dele é Samuel Eu o criei e eduquei nos caminhos de Deus Ele servirá bem ao Senhor Mas me servirá Sim Ele viverá aqui e servirá a Deus todos os dias da vida dele Porque essa foi a promessa que eu fiz se Deus me desse um filho Oh, bem, o menino assim pode me ser útil Então fique com ele, eu lhe peço E a minha promessa será cumprida Para mim será uma honra servir o Senhor Virei visitá-lo todos os anos nesta data Mamãe? Eu vou servir a Deus todos os dias da minha vida Ouça, do outro lado desta cortina repousa a arca da aliança Ela contém as duas tábuas de pedra que Moisés recebeu do Senhor Você nunca deve entrar aí, Samuel Só a minha é permitida a entrada Porque ali é a casa do Senhor Você compreendeu? Larga isso aí Você tem que encher a fonte Cuidado Isso não é para os cavalos É para a jarra, para abluções Eu acho que a gente não deveria fazer isso Vai na frente você Isso, vamos Me diz uma coisa E se o seu pai acordar, hein? Não, ele não acorda Nós vamos mesmo ver a arca Já sei Vamos entrar pelo fundo Vamos entrar pelo fundo Eli, Eli Papai está acordado, vamos Papai está acordado, vamos Tenho certeza de que se enganou, Samuel Nada disso Eles queriam mesmo ver a arca Oh, isso é bobagem Ófni e Phineas podem não ter bom senso de vez em quando Mas eles aprenderam a respeitar o santuário Mas, senhor, eles... Samuel, você veio aqui para ser meu servo, não meu conselheiro, estou certo? Sandálias, por favor